Fala meu jovem padrão, beleza? Se você fez o airdrop da Lia 3, certo? Já pode, já tá aclamando e tá fazendo trading nas plataformas Tá convertendo ou tá trocando em outras capitão moedas Já deixa o like, escreva no canal A Lia 3 hoje aqui, ó, 10 cents, certo? Subiu aqui, tem uma valorização quase 15% Isso aqui é bom, certo? É um dos airdrops bons Eu não passei aqui no canal, mas eu vou tá mostrando pra vocês aqui Os links e tudo mais, beleza? As plataformas que eles estão listadas na que? Na Gatework, CoinMax, BitGuard, Crypto.com, Ripor, aí vai E BitMart, beleza? E Bybit aqui também Então, elas estão sendo trocadas por USDT Se você vir aqui na BitGuard, ó L3, né? Bota aqui o L3 Só tem USDT e Ethereum, certo? USDT e Ethereum aqui, onde você pode tá trocando Provavelmente vão chegar novos pares aqui pra a galera tá trocando, beleza? Aqui na Gatework, tá custando aqui 11 cents Diferente, 11 centos e 21 Aqui tá 11 centos e 36, certo? É, a diferença é muito pouca, mas sempre é assim, beleza? Se você pode ter ideia aqui, ó Eles anunciaram aqui que hoje, dia 30 Mais ou menos às 8 horas da manhã Iria se iniciar a parada de trader, certo? Nessa plataforma aqui, beleza? Vou deixar o link pra vocês aí Esse link desse Twitter, beleza? O claim ainda tá nesse daqui, ó Tem o stakezinho, certo? A quem quiser fazer É só você colocar a sua carteira aqui E checar quantos tokens você tá alegível A tá ganhando, tá bom? Vou deixar os links pra vocês aí Nos comentários dos Twitters Lembrando, galera Tenha muito cuidado Ao você clicar nos links, né? Abaixo Acho que aqui não tá aparecendo Mas nos comentários sempre A galera coloca o link e tal Tenha muito cuidado com isso Pra você não clicar em links de terceiros Ou segundos Ou de quartos Porque pode dar merda na sua carteira Se você clicar E você conectar a sua carteira Beleza? Então vá no post oficial Da Linear 3, certo? Aqui eu vejo quantos seguidores tem E clica num link oficial Porque pode dar merda Se você conectar a sua carteira Em outros sites, tá bom? Galera, é isso aí Que eu tenho que mostrar pra vocês Deixa eu ver aqui, ó Só nas últimas 24 horas Num picozinho aqui, ó Olha, saiu de cá Saiu de 9 A 10 Então isso aqui é bom Beleza? Isso aqui é muito bom E se valoriza aí Muitos dos airdrops estão Não estão sendo lançados por agora Porque o mercado não está favorável Mesmo que o Bitcoin subiu Se estabeleceu lá No Bitcoin está de quanto? Tá com 67 mil Mas mesmo assim O mercado não está muito favorável Pra lançar Criptomoeda Pra lançar airdrop Certo? A galera tá Tá meio assim Me lá Tá vendo se vai Colocar ou não Eles vão esperar Até o final do ano Pra lançar a maioria dos airdrops Beleza? Então galera Se você gostou do vídeo Deixa o like E valeu Se inscreva no canal